Você é manicure? Pode fazer o curso de manicure e pretende começar a atender? Você fica na dúvida de quais esmaltes e quantos esmaltes começar? Quais cores comprar? Se você tá nessa dúvida, esse vídeo é pra você. Bom, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência com atendimento a clientes e com a esmalteria. No início, eu cometi muitos erros porque eu não conhecia o público e nunca tinha atendido. Porém, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é pra evitar que você cometa os mesmos erros ou se cometer, cometa menos erros do que hoje eu jamais faria o que eu fiz. Diferente, justamente por ter a experiência que eu tenho com a gente tem que saber, primeiro você tem que saber se você vai atender num salão ou se você vai atender no seu espaço, na sua casa. Por que eu tô dizendo isso? Porque provavelmente o salão que você vai atender, ele já tem uma clientela, ele já tem um público específico e esse público, consequentemente, já tem as preferências. Então, se você é da primeira opção e vai atender num salão e nunca atendeu, você não tem experiência com atendimento, eu aconselho que você fale com as profissionais ou até as outras profissionais ou a dona do salão pra ver qual que é a preferência daquele lugar. porque de público pra público, de local pra local, muda, embora os clássicos, os esmaltes clássicos saem, né, independentemente do ou do público, mas o gosto varia de lugar. Se você for atender na sua casa ou no seu cantinho e nunca tiver atendido, aí eu aconselho os seguintes esmaltes. Esmaltes, os vermelhos e os nudes. São as três categorias principais que a gente vai usar. Vai usar outras cores também, mas é primordial que a gente tenha brancos, vermelhos e nudes. Por quê? Porque são cores clássicas e são as que mais saem. Então, de branquinho, gente, eu aconselho vocês terem um branco eleitoso, pra fazer a francesinha, um branquinho intermediário e um transparente e um também cintilante. A marca, gente, vai dar preferência de cada um, porque na verdade, cada manicure, cada cliente vai ter uma preferência por uma marca e um esmalte. Tem clientes que fazem a francesinha, que querem determinados esmaltes específicos, mas como você tá começando, essas quatro variações de branco, um leitoso, um intermediário, um transparente e um cintilante, já dá pra você fazer várias combinações de unha, tanto de francesinha, quanto de unha branquinha com fundo cintilante. E você vai conhecendo o seu público e, de acordo com a sua clientela, você vai adaptando tanto as marcas quanto a variedade de branco. Muitas marcas têm muitas variações, então não tem como eu chegar aqui e falar, não, vai ser esse, 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 porque eu também atendo manicures e cada manicure tem a sua preferência de branco. E fora isso, cada cliente, muitas vezes vem uma cliente de um outro lugar com uma francesinha que ela gostava de fazer com determinados esmaltes e, às vezes, a gente não tem, porque ela foi acostumada assim, ela gosta daqueles esmaltes pra fazer a francesinha. Então, a marca não importa tanto, o que vai importar é as variações mesmo de branco. De vermelho, gente, o que a gente tem que ter? Mado e os mais puxados pro vinho, mais escuro, né? De vermelho queimado também sai bastante e um ou dois vermelho aberto já tá bom, porque o aberto não sai tanto. Os nudes, você tendo um bem clarinho no tom de pele, já basta, e outros três, um com fundo rosado, outro com fundo marrom e outro com fundo acinzentado, tá de bom tamanho pra começar. Daí você vai adaptando, como eu falei, de acordo com o gosto da sua clientela e a saída. Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei aqui a esmalteria, como eu tinha muita variedade de esmaltes, o que eu fiz? Eu peguei praticamente, por exemplo, nos vermelhos, eu peguei um tom de cada cor, mais escuro, até o mais claro. Então, de vermelhos, eu tinha, por exemplo, mais de 20 tons. E o que acabava acontecendo é que sempre saiam os mesmos, acabava o tubo de esmalte, tinha que repor, ou naquele mesmo esmalte, ou um tom bem próximo e parecido, e muitos outros tons nunca chegavam a ser usados. Então, eu tinha até uma manicure que trabalhou comigo, no primeiro ano aqui da esmalteria, e ela chegou um dia e falou pra mim, Yara, esses esmaltes aqui você vai perder, porque tinha mais de 10, 20, só na tonalidade de vermelho, que nunca tinha sido usado. Então, por que que eu tô falando que era diferente? Porque eu comecei com muito, não só no tom de vermelho, né, azul, verde, enfim, eu peguei todas as cores e eu coloquei muita variedade. Aí, sempre usava 4 ou 5 e o restante ficava lá. Então, pra você começar, eu acredito que essas tonalidades que saem mais pelo tempo de experiência que eu tenho aqui, acredito que no geral são cores clássicas que saem muito, tanto pra cliente que vem fazer a unha, quanto pra quem compra esmalte. Tem até um vídeo meu aqui sobre as cores que mais vendem. Se você não viu, veja aí no canal. Isso é um reflexo das clientes. Tanto as clientes que compram, porque muita manicure compra esmalte, mas não precisa ser manicure pra comprar esmalte. E muita cliente também compra pra levar pra manicure fazer. Então, assim, o que mais sai são os clássicos, que é branco, vermelho e nude. E depois, né, o quarto seria o preto. O preto também acho que você tem que ter, porque é uma cor também que tem jeito que só usa preto. No caso das outras cores, rosa, azul, laranja, roxo e cinza, eu aconselho as tonalidades mais escuras, porque as pessoas sempre optam pelos tons mais escuros. Tanto no azul, o azul mais claro é mais difícil de sair. No azul, no roxo, laranja também não sai tanto, mas enfim, se for sair, saiu mais escuro. Rosa também mais escuro e mais queimado, os rosas claros saem menos. E cinza também, cinza chumbo e queimado. Quanto a cintilante, gente, é bom você ter mais os brancos e as outras cores metálicas ou cintilantes, você não precisa ter de primeira. Eu aconselho você a primeiro sentir como que é a sua clientela pra depois comprar. Porque senão acaba tendo muito esmalte e perdendo, como aconteceu comigo. Eu tinha muito glitter, muito metalizado, que nunca foi usado, chegou a vencer sem usar aqui na esmalteria, mesmo quando o fluxo de clientes era grande, por conta disso. Porque a maioria usa mais do mesmo e você tem muita... É bom ter variedade? É, mas a maioria vai sempre pros mesmos. Então, pra você não perder dinheiro, não perder produto, pra começar, eu acredito que esses básicos que eu falei é suficiente. E depois, conforme vai passando o tempo, você vai sentindo sua clientela, se gosta de decoração, se não gosta, se você faz desenho, se você não faz, se a sua clientela gosta de cor mais chamativa. Aqui não, aqui o público não gosta muito. O público que vem fazer unha, né? Comprar ainda acaba vendendo de tudo, querendo ou não, acaba vendendo de tudo. Mas a número de esmaltes, gente, vai do que você tá querendo investir, né? Do que você pode também investir. E assim, do quanto de cliente você acha que vai atender. Porque também não adianta você começar com muito, como eu fiz, né? E depois perder. Porque eu tenho um carrinho que cabe 160 esmaltes. E eu enchi, fora esses 160, eu ainda coloquei na parte de cima, naquela partezinha de baixo que tem um lugar pra você guardar produto, eu ainda tinha mais esmalte. Então, eu acabei perdendo muito no início. Então, pra quem tá começando, eu aconselho fazer um pouco diferente. Bom, se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. Conta a sua experiência, se você já começou, se você vai começar ainda. Como que foi, o que sai pra você. Que vídeos você gostaria de ver aqui no canal, que tem lá no Instagram. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.